e aí e hoje abriu anexo não sei se fabio ontem eu vi hoje aqui agora parece que só tem alguma coisa de refeição né porque tô vendo aqui enquanto é só comida e tá aqui nessa tela aqui meu Deus sai desse negócio de comida aqui vamos olhar o que tem aqui por aqui Eita parece um shopping e olha tem uma roupa aqui da hora não roupa aqui deixa eu ver aqui E aí e Jesus cadê meu boneco cadê meu boneco o caralho cadê meu boneco aqui E aí o que que é isso que eu vou comprar as coisas depois com mais calma tá olha tem até coisa de que eu vi anime aqui ó e essa né que tá aqui pelo visto vai ser boa vai ser boa já é boa quer dizer meu Deus E aí também já vem o cara falando ela limita do céu E aí o moleque da bexiga cada meio que também tá aqui e aí pessoal pera aí pessoal meu Deus pedi meu boneco de novo aqui até aqui e tá boa videogame peraí 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 E aí E aí e ficou da hora essa né que meu dia eu vou ver que tem aqui olha tem televisão aí caraca e até um drone E aí a ver Maria tem até um peixe eu voltei maluco tentando com suíte E aí e eu acho que eu vou comprar não sei Oi caraca Oi a top tá top tá top tá top E aí deve ter mais coisa por causa E aí e tá fechado e ela tem coisa de criança aqui ó E aí eu vou ver o que eu compro depois Tá muito largado E aí Olha uns bagulho que massa de Eu só acho que eu não vou comprar nenhum dessa sensão aqui Eu posso assim que eu compro né Lago Lago tudo aqui E é isso aí né vamos vendo aí Tem até negócio de Toy Story aqui É isso aí galera Next do Abril Vão lá ver Salve para o China Salve para caralho Zen 4 4 Ace Salve para a Marcinha Salve para Marques Showcraft Salve para Gameplay Alex Salve para X Sui China Salve para Ground News Salve para Coway Salve para Coway